Tudo bem? Bem-vindo ao programa. Obrigado. Onde é que você tá, Matheus? Eu tava lá em Itaguaí, num sítio em Itaguaí, pra um acampamento de jovens da igreja e tudo mais. Teve um dia que a gente fez um rodízio de pizza e tudo mais. Gostosinho. É. E é gostosinho por enquanto. Depois, eu fiquei lá ajudando a moça que a gente contratou a limpar, né? Porque era aquele negócio de ratatouille, né? Até o teto de prato. E os garotos foram dormir no alojamento. As garotas, nesse dia, decidiram dormir do lado de fora. No dia seguinte... Dormimos. Dormimos. Acordei umas seis da manhã, por aí, assim, sete da manhã. Quando eu fui o primeiro a acordar mesmo. Quando eu abri, assim, a porta, uma coisa de desenho animado, sabe? Uma nuvem de abelhas, assim, na minha frente. Pra entender, assim, nuvem, esse tamanhinho de nuvem? Não. Não. Tipo, um sofá de nuvem? Cara, acho que maior um pouco. Era muita. Mas era muita. Era uma coisa que, na época, era verão, né? Era verão. Até achei que Deus tinha se confundido com o Egito. A gente tinha mandado pra cá. As pragas, olha. E muita abelha pairando. Muito, muito. Não dava pra ver. Tava tampando, assim, em lugares real. Uma coisa inacreditável. E aí, tinha duas senhoras acordadas. Uma era a dona Terezinha. A dona Terezinha, ela ficou desesperada. Ela tava com um paninho de prato, assim, no ombro. Na hora, ela falou... Entrem, entrem! Tirou o paninho de prato. Começou a girar como se fosse o toque, né? E eu vi ela indo, quando a gente tava entrando, fechou. O último grito que ela falou foi, O sangue de Jesus tem poder. E foi. E eu pensei, cara, Deus guarda a alma de Terezinha em bom lugar. Ela foi em direção à nuvem? Foi. Eu não sei mais o que aconteceu. Mas pano de prato contra abelha é cientificamente provado. É cloroquina e pano de prato. Geralmente é isso. Ela foi mesmo, a dona Terezinha? Foi, foi. Sem medo do futuro. Foi, foi. Naquele momento eu falei, poxa, nem me despedi direito. E aí, é... Fomos acordar os garotos e tal, avisar eles, quando a gente lembrou que as garotas estavam lá fora. Ah, é? Estavam acampando lá fora. A gente foi pra janela, começou a gritar, Vem, vem, vem pra aqui, pra dentro, as abelhas estão atacando e tal, tal, tal. Uma pergunta leve. Dona Terezinha, que fim levou? Ela, que eu me preocupo com ela, engraçado. Eu vou chegar lá. Nisso a gente foi gritando, foi gritando. A maioria das garotas entraram, exceto duas. Quem é da igreja, quem já frequentou a igreja, sabe. Quem sempre dá mais trabalho são os filhos do pastor, mesmo. E as duas filhas dos pastores estavam lá dormindo. Não levantaram. Aí eu falei, calma, cara, relaxa, eu vou tentar dar uma volta no sítio, vou pular o muro, acordo elas, elas pulam junto comigo. Era o melhor plano. Elas pulam as abelhas. Não, não, pulei o muro. Ah, tá, elas pulam, pensando as abelhas vão me seguir, eu pulo o muro e as abelhas... Não, você tá falando das meninas, lógico. Sim, fui pular o muro. Fui na primeira garota e tal. As abelhas estavam vindo, dava pra ver as abelhas vindo. Eu fui e falei assim, Gabi, acorda. Ela não acordou. Aí eu falei, Gabi, eu sacudi, ela não acordava. Na hora eu fiquei em dúvida, será que as abelhas já vieram, já fizeram o negócio? Eu botei, peguei o edredom, botei por cima dela e falei, ah, se estiver viva, fica viva. Se estiver morta, já tá pronta. E aí, embalou. É, embalei e fui pra outra. Objetivo, né? Catuquei um pouco a outra, ela acordou rápido. Expliquei ela, as abelhas estão vindo pra cá ali, elas estão atacando, ela... Começou a gritar, saiu correndo. Só que correu pro lado errado. Correu na direção das abelhas? Só vi ela entrando e sumindo. Meu Deus! Encontrando Terezinha no meio, né? Terezinha é você, sou eu! E as abelhas ficam jogando. E aí as abelhas começaram a vir na minha direção, começaram a vir em mim mesmo. Eu, desesperado, saí correndo, comecei a sentir umas picadas assim, aqui nas costas, na cabeça. Comecei a escalar o muro e aí um flash rápido eu lembrei de pica-pau. Foi a única coisa que veio na minha cabeça na hora que ele pulava na água, as abelhas estavam perseguindo ele, dava uma freada e ia embora. Verdade, eu levo essa cena. É, e aí eu falei, vou tentar, né? Não custa nada nesse momento. E aí eu fui correndo em direção à piscina lá do sítio e pulei na piscina. Na hora eu pensei, tô salvo. Graças a Deus eu tô salvo. Mas pica-pau é uma mentira, né? Ah, tu confiasse em pica-pau. Cara, quando eu vim pra cima eu só sentia pá, pá, pá. É, mas quando tinha pica-pau, ele não é burra, né? Ela veio, ele mergulhou, ela falou, vou esperar. Esse animal vai voltar. Exatamente. Voltou. E aí eu fiquei lá no fundo da piscina e falei, vou ir explodindo, vou fazer o máximo de explodição que eu posso, volto pro fundo, prendo a respiração e eu fiquei nisso. Prendia, aí aparecia, espirrava água, explodia. Aí ia de novo pra baixo, aparecia, espirrava água. Aí fiquei nisso, esse negócio, umas 20 vezes eu acho que eu fiz isso. E aí quando, teve uma hora que eu só parei, eu botei a cabecinha assim pra piscina pra ver como que tava a situação. E aí, cara, um mar de abelhas mortas, assim. Um mar de abelhas na piscina. Ele achou que tavam mortas, mas elas começaram. Não, 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 calma. Realmente é uma cena de filme, assim. Que horror. Esse foi o fim das abelhas. Enfim, a Terezinha, vou falar da Terezinha. Meu Deus, e ela? Ela não levou uma picada sequer. Não levou. O pano de prato é o que resolve as abelhas. Você foi muito picado? Eu levei algumas picadas, mas os chorrões, eles não chegaram nem a entrar em mim. Só me deixou inchado, assim, foi tranquilo. Agora a garota que levou... A que entrou na nuvem. Ela levou 30 ferroadas na cabeça. A gente tirou assim do cabelo dela e botou num balde. Nossa. Levamos ela pro hospital. O doutor disse que ela, que é um milagre, ela tá viva por causa das abelhas. africanas que piccaram ela. E ela desenvolveu imunidade contra bichos personhentos. No fim, ela virou um X-Men. Mutante. Maravilha. A verdade é. Você é um mutante. Agora você vê. Às vezes é preferível passar por abelhas africanas do que viver o que viveu o Léo aqui do meu lado. Tudo bem, Léo? Como é que você tá? Tudo certo? Beleza? Beleza. E aí, você tava onde? Eu sou tatuador. Tava no meu estúdio até num sábado, dia comum. Pra época que aconteceu o corrido, tava na moda aqueles fones headset de telefone. Sei. Todo mundo o quê? Ninguém mais queria atender o telefone normal. Era só no headset. E chegou um rapaz de manhã no meu estúdio e falou assim, pô, cara, eu queria fazer uma tatuagem com você, queria fazer um nome. Montei o nome pra ele ver lá e ele, o tempo todo que ele falava comigo, ele falava com uma outra pessoa no fone. Ah, porque ele tava com você e com outra pessoa aqui. Com outra pessoa. O fone é muito importante porque parte daí o princípio de tudo. Pediu um minuto, falou no telefone, voltou pra mim e falou assim, falta o chapeuzinho da letra A, ele queria tatuar o nome Francisca. 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 Chapeuzinho é onde, Francisca? Era um Francisca diferenciado. Sei. Tinha o chapeuzinho da letra A. No Fran. Isso. Fran. Ele de boa. Ele falou Francisca, ele falou do chapeuzinho doado, Francisca. Tem uma parte, a gente tem que decalcar esse desenho numa folha pra colar na pele do cliente. Perfeito. Colhei, ele olhou no espelho, falamos no telefone o tempo todo e tatuamos. Até então de boa, né? Ele tatua onde? No braço. No braço. Aqui, aqui, aqui. Ele explicou que era pra homenagear, era o aniversário de casamento dele. Ele queria homenagear a Francisca com uma tatuagem. Bonito isso. Que bonito isso, né, gente? Uma homenagem linda. Tatuamos de boa, ele pagou, ele saiu. Algo de duas horas depois chega ele com uma moça do lado. Ele pálido pra caramba, com uma cara de desesperado. Ele falou assim, amigo, deu ruim, você tatuou errado. Eu me desesperei mais do que ele nesse momento, porque eu pensei, pô, sou tatuador. A loja tá cheia. Ah, ele falou isso alto. E todo mundo me olhando, tipo, como assim? Tatuagem não tem mais. É igual medicina, você não tem margem pra erro. Você operou a minha coronária errado. E eu desesperado, também sem saber o que falar e o que fazer, falei com ele, como assim errei? Aí foi quando uma mulher que tava com ele tomou a frente. E ela falou assim, como você, sendo um tatuador profissional, você erra uma tatuagem? Como isso pode acontecer? E você não errou a letra não, você errou o nome. O nome? Eu falei, como assim, senhora? Eu errei o nome. Aí ela falou, eu falei assim, não, não errei não, pô, tá certo, foi o nome que ele me deu. Não foi esse nome não, eu falei, foi esse nome sim, não foi esse nome não, e o pessoal foi chegando pro lado assim, querendo sair do estúdio. E eu falei, sim, tanto que tá no computador ainda o nome que ele pediu, tanto que eu coloquei o chapéuzinho no ar, o seu nome não tem o chapéuzinho no ar. Ela, esse não é o meu nome. Aí eu mostrei pra ela, eu falei assim, não era que a senhora que ele tava falando o telefone não, quando ele me fazia a tatuagem não? Aí ela, me dá o telefone. Aí eu, eu lasquei tudo pra vida do cara, mas eu tinha que me defender. Bom, claro. Entendeu? E ela pegou, ligou pro último número, o cara era tão burro que o cara não pagou nem a última ligação. Eu acho que esse não é o maior dos problemas, ele tatuou Francisco no braço. O nome da mulher era Rosane, ele tatuou Francisco. Ah, e aí? E aí ela ligou pro número e falou com a menina, a Francisca. E ela, provavelmente ela falou quem ela era, ela botou na minha voz pra todo mundo ouvir. Aí nesse, nesse meio tempo aí o pessoal que tava bem próximo ao sofá assim, já se afastou. Ela já dando uns briscão no cara e falou assim, é, de onde você conhece meu marido? Aí a Francisca falou assim, como assim seu marido? Porque ele é meu marido. o cara tatuou o nome da amante no aniversário de casamento com a esposa. Meu Deus do céu, gente. Mas aí faltou ele um jogo ali, uma quebra de jogo ali pra ele falar, não, é Papa Francisco. Faltou o Papa em cima que eu amo muito ele. e errou o ar. Aí ele podia falar pau todo. Errou só uma letra. Errou só uma letra. Uma letra dava pra entubar. Errei uma letra pra salvar ele e dava pra dizer. E ele falou, não, mas eu não falei esse nome não. Eu falei, amigo, eu não vou adivinhar o nome da sua esposa. Eu nem sei bem quem era. Você me cobrou um chapéuzinho do ar e eu falei pra você que colocaria quando fosse tatuar. E eu coloquei. Tá aí, não tá? Não, e a mulher começou a quebrar o pau com ele lá no estúdio lá, quebrou o sofá. Ah, quebrou só o pau, quebrou tudo. Ah, quebrou o seu estúdio ainda. Quebrou. Aí o pessoal acuado no fundo do estúdio querendo sair, mas não dá pra passar pela confusão que tá batendo. Aí eu sei que eu dei um grito lá pra parar e falei assim, o foco é o mais importante. Meu prejuízo. É, porque agora... Aí ela, ah, não ligue não, porque eu tenho um salão de beleza, você passa lá, leva a lista do que quebrou aí que eu vou recolocar tudo pra você. Acho que eu vou quebrar ele, eu vou. E o pau quebrou, o povo tentou ajudar, mas ninguém segurava a mulher. Fiquei observando e eu só conseguia falar, eu tatuí certo. O que ele queria era deixar claro que ele tatuou a Francisca. Era a Francisca que pediu a Francisca. E a Francisca foi feliz porque ela recebeu uma homenagem, afinal de contas. E ainda acabou com o casamento, ela se deu muito bem. Será que ela virou a atual depois, né? Porque depois saiu Ah, depois de tatuar a Francisca tem que casar com a Francisca agora. Um chapéuzinho, até achar outra Francisca com o chapéu, vale investir nessa conhecida. Cara, isso é... Morreu, né? Melhor o ataque de abelha do rapaz. Morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. É isso. Obrigado, viu? Sensacional.